Os piores mapas que eu consegui achar na internet. Um clássico do canal que não tem há muito tempo, né? Então por que não a gente dá aquela diminuída no QI diária? Primeiro mapa aqui, galera, mapa de excelente qualidade, tá? Tanto aqui na imagem, como vocês podem ver, ó, perfeito, como o conteúdo do mapa, né? Porque é uma curiosidade realmente incrível, tá? A África é tão grande que cabe uma África pequena dentro da África. Não, olha isso, cara. Olha... Não. Tem lógica que a coisa dela não tem. É tão grande que olha isso. Aí você pega a África e diminui. Aí você coloca dentro da África e cabe dentro da África. Olha, não. Incrível isso aqui, não? É que chega perto, pode sair, mas não sai, não. Ainda cabe. Muito foda, hein? Mapa do Japão feito com casca de laranja e uns lixo aqui. Não pode acatar pra tirar foto, não, né? Ou imundo. Olha, pior que ficou bom, tá? Ficou perfeito. Eu ia zoar, mas... Não, olha isso, cara. Ficou perfeito o mapa. O trabalho que o cara se dá pra fazer isso... Eu acho que ainda tá com o mapa das províncias, tá? Se tiver aí, pelo amor de Deus, calma. Realmente tá dividido no mapa das prefeituras do Japão. Assim, não chama província, tá? Observe bem as divisões aqui, ó. E agora dá uma olhada. Espada. Tá errado, pois. Que é mapa maravilhoso, tá? O título do vídeo é fake news. Agora, um mapa muito importante mesmo, tá? Que é realmente uma coisa que eu sempre pensei, né? Sobre. Todo dia, quando eu dormi, eu pensava que como eram os sinais de curva, né? Dos países europeus. É uma coisa muito importante, né, galera? Pra gente sempre estar observando. Que é o chevron. Esse símbolo aqui, né? Enfim, muito importante mesmo, né? Legal. Eu acho que aqui em Portugal, Irlanda, Noruega, Finlândia... É o mesmo do Brasil, não. É verde e preto, assim. É mais fácil de enxergar, né? Vamos fazer tier list de chevron, tá? Primeiro lugar, eu coloco esse aqui. Segundo lugar... Deixa eu ver qual que vai ser melhor de se enxergar. Preto e branco é meio pregoso, não? De noite? Não sei não, hein? Eu vou dar F aqui, pra esses aqui, tá? Branco e vermelho. É, ok. Vou colocar no meio aí. Vermelho e amarelo. É feio, mas é útil, tá? Dá pra enxergar bem. Da Suécia aqui, os caras fizeram a cor da bandeira, tá? Eu acho que é proposital. Azul e amarelo. Qual é a necessidade, Suécia? Pelo amor de Deus. Por isso que eu prefiro morar em Chichique do que em Estocolmo. Óleo de Montenegro, diferenciado, né? O mapa tá com qualidade muito boa, dá pra saber aqui direitinho. Branco e vermelho na Polônia, é por conta da bandeira, com certeza. Não tem nenhum que o chevron é invertido, não? Porque tá tudo aqui pra direita. O que que esse cara tem que contar a esquerda? Mapa do Brasil para gringos. Vamos começar pelo sul aqui. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mais branco que a Dinamarca. Paraná é Rússia, totalmente correto, tá? Não há estado no Brasil que acontece mais coisas bizarras. Todo dinheiro em São Paulo, é, realmente, é o maior PIB. Os únicos lugares que os gringos conhecem são São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o que você pensa que o Brasil é? Fato, tá? Fato. Todo gringo vai pensar que o Brasil inteiro é o Rio de Janeiro, ou algo parecido no mínimo. Espírito Santo, não existe fatos também. Espírito Santo, na realidade, é uma praia de Minas, tá? O governo brasileiro, ele, propositalmente, vai diminuir a imagem de Minas Gerais. Tá parecendo, inclusive, uma ave aqui, fazendo um piu-piu. Falar que não tem praia, humilhar o meu estado. Na realidade, Espírito Santo não existe, galera. Espírito Santo faz parte de Minas, tá? Por isso você nunca vê notícia do Espírito Santo direito. Casa da avó em Minas, eu concordo, porque a minha avó, de fato, a casa dela fica em Minas. É, Distrito Federal é, hum? Com a comida vem daqui, do Centro-Oeste, fatos. Vem do Sul também, né? O Sul também, vem bastante comida. Pântano gigantesco, essa parte aqui do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Fatos também, famoso Pantanal. Crime e praias bonitas, aqui na costa do Nordeste. Valerio, por dia, né? Também. E no interior aqui, colocou deserto e pobreza. Deserto é foda, hein? E os gringos nos comentários desse mapa aqui, realmente, ficou surpreso que tem parte árida no Brasil. Eles não sabiam. Deserto inundado. Os lençóis manenses, né? Realmente, é foda, tá? Esse lugar. Uma das paisagens mais inacreditáveis que tem no Brasil. O bagulho é realmente foda. Feudalismo moderno, no restante do Maranhão, sacanagem, tá? Família Sarney é quase isso. Selva gigantesca. O norte aqui do Brasil era uma selva gigantesca. É do Centro... É desmatamento, né? Não existe Acre, fato. Acre não existe também. Por que vocês acham que o Ramondino é do Acre, galera? Ele é um experimento do governo. É isso mesmo. Ele é tipo um Master Chief, só que do Brasil. Precisaram pra virar um soldado, só que ele não quis ir pra guerra. Desguerrear com um raciocínio lógico. Eleição de 2019 para a Assembleia da Coreia do Norte, galera. O partido aqui que recebeu mais votos com fronte democrático para a reunificação da Fatherland. Como é que fala Fatherland em português? Terra Pai? Não faz muito sentido, né? Do Kim Jong-un, galera. Eles são tão bons que eles ganharam 100% em todas as regiões. Pois é. É um homem, não tem como. Eu me inspiro no Kim Jong-un, tá? Você vai virar presidente do Brasil. Aqui é uma página do governo da Nova Zelândia, tá? Que não carregou, infelizmente. Ah, desculpa. Algo sumiu. E? O que que sumiu, galera? Eu quero que quem for atento aí diga. O que que não tem aqui nesse mapa, hein? Inclusive, esse Japão aqui tá pavoroso. O que que é isso? Tá dando até ânsia esse mapa aqui, enfim. Nossa, olha esse aqui, cara. Meu Deus. Mas o que que sumiu aqui, né, galera? O que que sumiu? Não sei. Eu não tô sentindo falta de nada. Mas o mapa de extrema qualidade, né? Até na resolução aqui. Olha que coisa maravilhosa. É o grande império, galera. Que existiu, tá? Na vida real, garanto. Que é a Tcheco-Chechenia-Esloveno-Eslováquia. Um dos maiores impérios da história, tá? Ele vinha aqui na República Tcheco-Eslováquia. Que era a Tcheco-Eslováquia antes. Aí eles invadiram, né? A Ucrânia aqui. Chegando até na Chechenia. Também foram pra Eslovênia. Porque assim, tem que ter, né? A Sansomar, sem ser aqui no bosta. E deu esse nome maravilhoso, né? A Tcheco-Checheno-Esloveno-Eslováquia. Maravilhoso. Aqui, galera, uma imagem do que aconteceu, tá? Na vida real. Quando ocorreu um terremoto na Rússia. No ano de 1973. E foi esse carro aqui, tá? Sim, esse carro de 1973, tá? E isso aqui é o Ártico, tá? É por conta do aquecimento global. Por isso que tá desse jeito aqui. Bom que tá dando pra plantar, pelo menos. Ele bateu, tá? O negócio aqui que segura a terra. Pra poder fazer girar, tá vendo? Isso aqui é a prova que a terra não é plana. Porque se fosse plana, não precisava disso aqui pra segurar, né? Isso é um prato. Quando você coloca um prato, você não coloca um negócio pra segurar, pra rodar. Não é mesmo? Estados da Austrália que é aceitável você dar de nome pra sua filha. Vitória. Estado de Vitória. É aceitável dar de nome pra sua filha de Vitória. Tasmânia. Não, tá falando que não é aceitável. Eu acho que é aceitável. Por que que eu não posso dar o nome da minha filha de Tasmânia? Quando ela encheu o saco, chama de Diabo da Tasmânia. Pra mim, é bela e moral, tá? Nunca vai ser zoada na escola, imagina. Nova Galhos do Sul. Eu também considero um nome aceitável, tá? Inclusive, já vem com sobrenome, né? Do Sul. Território da capital australiana. Aí, realmente, é estranho, né? A chama da minha filha de território da capital australiana. Queensland. Terra da rainha. Legal que em português, tá? Porque a nossa chama Queenslandia. Não tô zoando, tá? Também, essa é aceitável, na minha opinião, tá? Território do Norte. Se você vai ter a filha Nova Galhos do Sul, você pode ter a território do Norte, né? O que que te impede? Austrália Meridional. Um belo nome também. Austrália Ocidental. É, eu acho aceitável, tá? Na minha opinião. Austrália não pode ser um nome feminino, não? Eu tenho certeza que alguém registrou o nome da filha de Austrália. Quer ver? Nomes, registro, Brasil. Eu tenho certeza que alguém chama Austrália. Primeiro nome. Austrália. Pesquisar. Tem. Tem 21 pessoas que chamam Austrália no Brasil, galera. Tô falando. Aqui, galera, entrei aqui no nome no Brasil, tá? É do próprio GOV. E vocês podem ver aqui, ó. 21 pessoas chamadas Austrália. Um globo feito na China, galera. De borracha, uma bolinha, sei lá o que que é isso. A gente pode ver aqui que tá com o mapa verdadeiro do mundo, né? Taiwan é da China? Não. Por quê? Porque Taiwan não existe, tá? Sudeste Aziático também não existe. É fake news, tá? Aquilo ali você tá no sul da China. Só que a população é paga pra fingir que é outro país, tá? Que os Estados Unidos. Não ficar ofendido. A Guerra do Vietnã, na verdade, foi uma guerra contra a China. Disfarçado de um país aí que nunca existiu, que é o Vietnã. Ah, então esse mapa que é o correto. Japão também não existe, tá? Japão você tá na China. Tá nas ilhas ali da China. Você acha que tá no Japão, tá? Por isso que o pessoal confunde, né? As populações desse local. Porque na realidade é tudo na China. Coreia do Sul e Coreia do Norte também não existe, tá? É na China. Indonésia não existe. É ilha na China também. Austrália existe, tá? Esse que realmente existe, Austrália. E é bem longe, tá? Austrália e da China. Você tem esse oceano aqui gigantesco. Oceano passivo. Pra você poder chegar na Austrália. Papua Nova Guiné, Timor Leste. Nada disso existe, tá? Você já conheceu alguém do Timor Leste de Papua Nova Guiné? Não. É por isso, tá? Se existisse, você teria conhecido. Filipinas também é outro lugar que não existe. Que lugar vai ter nome de gente, né? Difícil. Igual a Vitória na Austrália. Você vai ter o Filipino. Não, né? Não existe, galera. Nova Zelândia não existe. Já todo mundo sabe, né? Não é surpresa. E a Oceania também, né? Não existe. Nem a América também, tá? Não tá aparecendo aqui porque não existe. Dos pixels, como vocês podem ver. Aqui, galera. É um mapa dos Estados Unidos na distribuição da língua havaiana. Vou começar falando, tá? Os estados que não têm a língua havaiana nos Estados Unidos. Mapa dos Estados Unidos se fosse o Chipre e se o Chipre fosse os Estados Unidos, galera. Esse é um mapa que eu sempre pensei, tá? Sobre isso. Como seria o Chipre se ele fosse os Estados Unidos e como seria os Estados Unidos se fosse o Chipre? Então, finalmente, aqui tem, né? Um mapa que representa essa minha dúvida que eu sempre tive, tá? Uma curiosidade, né? Bem importante. Se os Estados Unidos fossem o Chipre, galera, ele teria que a República do Chipre, nessa parte mais ao sul. Reino Unido, sim. O Reino Unido tá invadindo até o Chipre. Já invadiu, né? Enfim. Uma buffer zone aqui entre o Chipre do Norte e o Chipre do Sul, que é a República do Chipre. Pra não dar treta, o Chipre do Norte, galera. Realmente. E se o Chipre fosse os Estados Unidos, olha que interessante que ia ser, né, galera? Qual estado vocês morariam se o Chipre fosse os Estados Unidos, tá? Moraria aqui no Michigan, né? Países que falam mexicano, tá? Primeiramente, um mapa também com muita qualidade, como vocês podem ver. E muita gente, tá, confunde mexicano com espanhol, galera. Espanhol é o dialeto que eles falam na Espanha, também conhecido como mexicano europeu, tá? E o restante aqui são os países que falam mexicano, que você vai ter os países do México do Norte, como México, Guatemala, Honduras, Cuba também, faz tudo parte do México do Norte. E o México do Sul, que vai ser aqui da Venezuela até a Argentina, tá? Que são todos os países mexicanos. O Brasil não é um país mexicano porque a gente fala brasileiro, tá? Tem um português também, né, que é tipo mexicano, espanhol, você tem um português e um brasileiro, português é um dialeto falado, poucas pessoas aqui nesse país aqui da Europa, que eu acho que chama Portugal. Já foi colônia do Brasil, tá, uma época, né? O Brasil aqui, a capital era Rio de Janeiro, aí a colônia era esse país aí, Portugal. Tanto que você vai ter aqui, ó, galera, um mapa exatamente isso, que são os países que falam brasileiro, tá? Você vai ter o brasileiro, falado por 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Você também tem outros países ali que falam brasileiro. Eles tem um brasileiro africano na Angola, Moçambique, em São Tomé, em Príncipe, em Guiné-Bissau e Cabo Verde, né? Ou Cap Verde. Sim, Atlético Paranense Verde. É isso aí, lide com isso, hein? É o Curitiba. E Portugal, que já foi colônia do Brasil, que é a época que a capital era o Rio de Janeiro, que também falam, tá? Pra quem não sabe brasileiro. Sim, eles falam um dialeto ali de brasileiro, tá? O brasileiro europeu. Ah, eu esqueci, né? Tem um país também que não existe, tá? Na realidade, é o Timor-Leste. Fala também brasileiro. E tem Macau, que fala brasileiro na China. Primeiras palavras em cada hino dos países europeus, galera. Mapa muito importante, né? Sempre tive essa curiosidade. Aqui em Portugal, começa com heróis. Aqui na Galícia, começa com... Quê? Na Espanha, com loló. Infelizmente, aí fica minhas energias produtivas aí pra Espanha. Os caras tão viciados no loló, que tá no hino. Na realidade, por que eles não têm letra? E você tem aqui um caso bem interessante, tá? Que só pode ser Deus, tá? Deus interferiu aqui nos países e fez a Finlândia ser... Aí se torna mai. Lituânia, God. Lituânia. Então, ó meu Deus, Lituânia. Então, Lituânia é meu Deus. Inclusive, vários hinos aqui, tá? Começam com umas coisas estranhas, tipo... Ó! Aqui é o Montenegro, o Kosovo. Fronteira correta. Ó! Grécia, começa com... Irmãos! Na Itália. Na Turquia, começa com medo. É, pois é. Já já tem medo do próprio... Fronteiras do Império Austro-Húngaro. Em 1783, galera. O Império Austro-Húngaro era um império muito famoso, né? Muito poderoso nessa época aí. Em 1783, né? Com certeza existia. E você tinha aqui a Austrália, né? Fazia parte do Império Austro-Húngaro. Austro de Austrália, tá? Pra quem não sabe. Que tinha a Hungria, a Pensilvânia, a Buchada, o Emudova, Basarabia, o Sul de Valarria, tá? Eram todas ali províncias ali do Império Austrália-Hungria. Fazia fronteira aqui com a Itália, com a Sébia, com os Otomanos, né? Com o Papua Nova Guiné, Rússia e a Alemanha, tá? Eram as fronteiras ali do Império da Austrália-Hungria. E que, por exemplo, tá escrito na língua deles, tá? Que era a língua australa-hungria. E tinha esses assentos assim, tá? Bem legal o mapa, né? Número de mortes nos Estados Unidos por mexer no celular enquanto dirige, tá? É um problema muito grave, né, galera, atualmente. E você vê que é falta de educação atual. Olha em 1960, galera. Olha ali. Nenhum estado dos Estados Unidos tinha sequer uma morte por mexer no celular enquanto dirigia. O pessoal era educado. Eles não mexiam no celular enquanto dirigia. Hoje em dia, toda vez que você sai na rua, tem pessoa mexendo no celular enquanto dirige. Por que que em 1960 eles não mexiam no celular enquanto dirigiam, hein? Me dá motivos. Educação, sabe? Essa sociedade degenerada. Tá vendo, galera? Enfim, é isso aí, né? Só vai piorando o mundo. Vocês sabiam, galera, que dá pra ir em linha reta da Inglaterra pra França? Olha que legal. Se você traça uma linha reta aqui, saindo da Inglaterra, você vai parar lá na França aqui, ó. Interessante, né? Incrível, não é mesmo? Eu nunca pensei que isso seria possível, né? Se você traçar uma linha reta entre a Inglaterra e a França, né? A parte principal aqui da França. Também tem aquela colônia da França europeia. Essa parte aqui, né? Porém, aqui não é importante. O que importa é essa parte aqui americana da França. Que é a metrópole, né? Que é a colônia. Até hoje, né, galera? É absurdo, né? O que a Guiana faz até hoje. Quer dizer, é absurdo o que a França faz até hoje, né, galera? Tá colonizando esses pobres europeus. Sofreram tanto. Deixando ali. Não deixa independente esse lugar aqui que foi invadido. Esse mapa aqui, galera, é um mapa muito importante, tá? A gente consegue ver a Irlanda ao norte. E a Irlanda do Norte ao sul do mapa, tá? Muito legal, não é mesmo? A Irlanda do Norte também é mais conhecida como Irlanda Ocupada por Britânia. Muito legal, né, galera, né? A gente vê aqui também como a geografia é maravilhosa, né? A Irlanda do Norte estando, evidentemente, ao sul do mapa. A Irlanda ao norte da Irlanda do Norte. Reino Unido, tá? Pra quem tem dúvida de como funciona, ah, o que é Reino Unido? O que é Grã-Bretanha? O que é Irlanda, né? O que é o quê? Ninguém entende. É assim, galera, ao norte aqui da ilha, da Grã-Bretanha, você vai ter a Escócia. Você vai ter várias cidades famosas da Escócia, como Milão, Turim, Gênova, Veneza, esse tipo de coisa, tá? Mas ao sul você vai ter a Inglaterra, aqui em vermelho. Fica na mesma ilha da Escócia. Como vocês podem ver, só tem mar em volta, tá? E também vai ter diversas cidades famosas da Inglaterra, como Nápoles, Roma. Vai ter o Vaticano, né? E também você vai ter aqui o País de Galhas, que é uma ilha que fica ao sul da Inglaterra, tá? Ele tem vulcões muito famosos, é um lugar bem fodido. E você vai ter a Irlanda do Norte, que como vocês podem ver, tá? Ao sul, evidentemente, porque é do norte, né? Tudo que tá ao norte tá ao sul. Na realidade, é uma ilha totalmente separada, tá? Eu mostro aqui a mapa anterior da Irlanda, mas é mentira. Não existe a Irlanda, só existe a Irlanda do Norte. Tanto que vocês estão vendo a Irlanda aqui. Algo quer dizer, Irlanda que é o norte? Não, não tem. Países que comeram o seu primeiro-ministro. Em vermelho, tá? Você vai ter aqui esse país aí. Ah, o nome desse país aí mesmo é Caracajú. Eles já comeram o primeiro-ministro. Quem nunca comeu o primeiro-ministro, hein, galera? Quem não, hein? Quem já comeu o primeiro-ministro aí, deixa nos comentários, tá? Países que não tiveram o primeiro-ministro. Suíça nunca teve o primeiro-ministro, tá? É virjão. E o verde aqui, os países que nunca comeram o primeiro-ministro, né? É casado, mas não conta. Agora, falando sério, galera, isso é bem interessante, tá? Basicamente, esse cara aqui, o Johan De Witt, ele foi comido. Ha, ha, ha. Em 1672, em Raga. Por isso que tem aqui, é tribunal, tá? Basicamente, teve uma revolta, tá? E o cara foi comido. Ele ficou pelado, eles mutilaram os corpos, que não foi só ele que morreu. E na loucura canibalística, eles assaram o fígado dele. Tudo normal, né, galera? Normal, revolta normal. A aerodinâmica dos Estados Unidos comparada ao Chipre, galera. Basicamente, aqui a gente pode ver que o Chipre tem uma aerodinâmica muito superior aos Estados Unidos. Primeiro, você tem uma área de turbulência aqui nos Estados Unidos, que não é vantagem, tá? Com velocidades altas. Tem um difusor muito grande também, não vai ser vantagem. Você pega o Chipre aqui, ele tem um intake muito grande. Você consegue pegar uma alta quantidade de ar e chegar a velocidades melhores. Você tem um aerofólio fininho e longo, que vai ajudar muito a manter o carro, quer dizer, o país no chão. Enfim, dá pra ver, em geral, que é mais longo e fino, né? É muito mais aerodinâmico, tá? Estados Unidos aprende, por favor. Botato versus tomato na Europa em 1491, galera. Em amarelo eram os países europeus que preferiam batata, e em vermelho os países que preferiam tomar. Vocês podem ver, ninguém gostava de tomato e nem batato nessa época, né, galera? Obviamente é porque batata e tomato são comidas, né, inventadas na Europa, óbvio, eles inventaram tudo. Eles que inventaram comer, tá? Na realidade, ninguém comia antes. E, evidentemente, né, nessa época aqui, eles não gostavam ainda, tá? A Itália que inventou tomate na comida, aí eles não tinham inventado e ainda ninguém comia, tá? É por isso, tem nenhum outro motivo. Superbôs vencidos por país, galera. A parte incrível é como os Estados Unidos é uma potência, né? Vocês acreditam que eles venceram todos os Superbôs, galera? Todos. Isso mesmo. Todos. Incrível, né, mesmo? Tudo. Nenhum outro país venceu o Superbôs. Nenhum. Só os Estados Unidos. Por isso que é campeão mundial, galera. Sabe? Quando os americanos ganham lá, a NBA, a NFL, a NHL, é campeão do mundo. Por quê? São os únicos campeões, como vocês podem ver, ó. Nenhum outro país ganhou. Se nenhum outro país ganhou, pra que você vai falar que você é campeão só dos Estados Unidos? É campeão do mundo. Campeão do mundo. O esporte muito praticado em todas as áreas do mundo, né? O maior evento esportivo do mundo, que é o Superbôs, não é mesmo? E nenhum outro evento é maior que o Superbôs, imagina. Mas lógico, né? Só eles ganharam, hein? Meus parabéns pros Estados Unidos, ó. O Mega Império do Chile, galera. Pra quem não sabe, o Chile já teve um Mega Império. Infelizmente, eles não ensinam na escola, tá? O medo do Chile voltar. Basicamente, hoje em dia, você tem o Chile, que é essa cobrinha aqui na América do Sul. Antigamente, há uns 100 anos atrás, ele era o Grande Chile. Basicamente, ia aqui até o Canadá, o Alasca. Ele continuava sendo fininho, tá? Essa aqui era uma tradição deles. Só o fininho. E, antigamente, tá? Em 1500, você tinha o Grande Império do Chile, tá? Ele era um pouco mais grosso. Chegava que toda a América ele descia também pela Ásia. O Japão inteiro fazia parte do Chile. Filipinas, Taiwan. E, sim, era um império explosivo, tá? Era um império de tremer o chão. Um vulcão de poder esse império, tá? Maravilhoso, né? E muito pacífico ao mesmo tempo. Pra finalizar o vídeo de hoje, galera. Vocês sabiam que Portugal, tá? Ou Portugália, como tá escrito aqui. O nome correto. Espanha. Portugal é menor que a Espanha. Vocês sabiam disso? Incrível, não é mesmo? Às vezes, quando olhando pro mapa, assim, você não tem certeza se Portugal é maior ou não que a Espanha. Porque Portugal faz fronteira com muitos outros países, né? Você fica em dúvida se ele é maior ou menor que a Espanha. Não fica ali um do lado ou outro. Não dá pra saber, né, galera? Mas não, tá? Não se confunda. Portugal é menor que a Espanha. Confirmado. Porém, infelizmente, não tem a fonte, tá? Então, eu particularmente não vou acreditar. Porque Portugal foi colonizado por um país maior que o Brasil, né? Espanha foi pelo México. Então, assim, México, Brasil. Brasil deve ter pegado território maior. Só pode. Então, eu, praticamente, não acredito, não. Eu acho que o território aqui tá trocado, tá? Enfim, galera, eu vou sair o vídeo por aqui. Deixa o like se gostou do vídeo, se esses mapas excelentes, verdadeiros, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito e valeu. Falou. Um agradecimento especial aos membros. Vinícius Augusto, Estourando Coisas, Samuel Ramon, Thiago4281, Arthur Cassulli, Ken Sakamoto, TPLAYS42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Matheus Padilha, Palito S2, João Arthur, Madara, Luando Nizete, Rafael Gomes, Jaque PPL, Flavinho do Pneu e Almace. Muito obrigado por se tornarem membros.